Quem pretende realizar o sonho da casa própria em 2014 vai pagar mais caro em relação aos valores do ano passado. Em Manaus, o reajuste deve ser sentido a partir de março com o lançamento de novos empreendimentos. E a valorização é tanta que o preço do metro quadrado de algumas áreas da cidade já pode ser comparado com São Paulo. Apartamentos como esse despertam a vontade de compra de qualquer pessoa. Na central de venda, as opções de vários imóveis montados. São novos lançamentos com disponibilidade para financiamento. Só no ano passado foram 16 mil entregues. Apesar da concorrência entre as construtoras, eles ficaram mais caros em 2014. Um exemplo, antes para adquirir um apartamento como esse, com 65 metros quadrados, dois quartos, o cliente pagava cerca de 330 mil reais. Agora, com o novo valor, o mesmo imóvel não sai por menos de 350 mil. 20 mil reais a mais no bolso do consumidor, que faz toda a diferença. O que pesa no bolso não só dos futuros proprietários, mas também dos empresários do setor, que agora também são obrigados a apresentar o licenciamento ambiental. Regras que, segundo eles, encarecem o preço dos apartamentos, inclusive os que são comprados na planta. Hoje nós temos uma recomendação do IFAM de que todas as obras tenham que ser passadas por arqueologia. Isso, além de encarecer muito a obra, acaba atrasando o empreendimento. E esse custo, quem acaba pagando é o consumidor final. De acordo com os empresários do ramo da construção civil, a área mais valorizada na cidade atualmente é a região centro-sul, no Adrianópolis. O metro quadrado de um apartamento chega a custar 8 mil reais, valor que se equipara ao de São Paulo. Para os corretores de imóveis, vale a pena, já que muitas áreas na cidade estão em acessão. Fundamentalmente, você tem que levar, são várias dicas que você tem que fazer uma análise. A localização, se ela tem realmente aí, qual é a expectativa de valorização dessa localização. O preço, evidentemente, como é que está sendo praticado esse preço, como é que você vai pagar esse empreendimento. E analisar o projeto. Foi o que fez esta analista de importação, que não se arrepende de ter comprado na planta um apartamento há cerca de dois anos. Hoje, se ela comprasse o mesmo imóvel que já valorizou 50%, pagaria mais caro. Para quem tem essa ideia de morar e tem um prazo disponível, e também para quem quer investir por causa da questão da valorização. 50% em um ano e meio é uma coisa que você não consegue em um outro tipo de investimento. Novas unidades devem ser lançadas em março, quando a diferença de preço será sentida no bolso do consumidor. Mas, de acordo com as construtoras, existem imóveis que não foram vendidos no ano passado. E que se torna uma opção para quem não quer esperar muito para receber as chaves. Mas, de acordo com as construtoras, existem imóveis que não foram vendidos no ano passado. Mas, de acordo com as construtoras, existem imóveis que não foram vendidos no ano passado. Mas, de acordo com as construtoras, existem imóveis que não foram vendidos no ano passado. Mas, de acordo com as construtoras, existem imóveis que não foram vendidos no ano passado. Mas, de acordo com as construtoras, existem imóveis que não foram vendidos no ano passado.